Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje vai ser uma OCP, inspirada novamente por uma dúvida, uma questão que me intrigou de um aluno, que é o Luiz. E tenho que agradecer ao Luiz porque ele tem ótimas questões, né? Ele é um jovem muito criativo e na flor das questionamentos, e o mundo é cheio de problemas para serem resolvidos. E ele me passou um vídeo, né, para mim elaborar uma... sei lá, um argumento sobre o assunto. E, no caso, o argumento seria sobre o que é verdade e sobre o que é mentira. E o que é verdade e o que é mentira, né? E se caso o Pinóquio falasse que o Monariz vai crescer, ele estaria falando a verdade ou mentira, né? O vídeo é muito interessante, não sei se eu linko ali embaixo ou não, não estou fazendo uma resposta ao vídeo nem nada. Só estou elaborando minha própria opinião sobre o assunto, enfim, meu modo de compreender a ideia. E começando já com o assunto, depois eu passo esse vídeo para o Luiz, não sei se ele vai gostar ou não, mas estou tentando elaborar mais ou menos a minha resposta que eu dei para ele. Primordialmente, isso começa assim, né? Antes de questionar o que é verdade e o que é mentira, você tem as coisas, né? O mundo, o mundo ao redor. O mundo ao redor, antes de você dar um nome para as coisas, antes de você dar um significado, um sentido, uma ordenação, ou seja, antes de você chegar e falar, isso é uma caneta ou ela é constituída de N características, N componentes, como plástico, como tinta, ou metal, o que é um metal, tinta, essas coisas, entende? Então você dê um nome para as coisas. Se eu estou falando que isso aqui é uma caneta e você concorda comigo, então temos uma verdade coletiva, temos um conceito moldado e uma realidade afirmada. Então toda verdade é uma afirmação com uma correspondência de veracidade, onde o objeto, o sentimento, o significado, o conceito, ou seja, eu posso falar de sentimento, posso falar de racionalidade, posso falar de identidade, de qualquer coisa. Se eu falar sobre as coisas no mundo, as coisas tomam esse nome, tomam essa nomenclatura, esse significado, e se tornam verdadeiras e correspondentes à palavra, ou seja, eu dirijo o significado, eu dirijo a intenção e eu dirijo a minha materialização das coisas ao redor. Por exemplo, temos convencionalmente, ou seja, todo mundo concorda, que se eu apresentar uma caneta, vai ser uma caneta e a mesma caneta, ou seja, o nome vai corresponder ao objeto. Isso é verdadeiro. Porém, se eu chegar e falar... Como a caneta, originalmente, ela não tinha um nome, as partes dela podem ter um nome, mas quando foi criado o objeto ela ganhou um nome. Mas se eu chegar nos primórdios, antes dessa caneta ser chamada caneta, ela pode ser chamada de qualquer outro nome. E isso vai corresponder também como equivalente de verdade. A caneta é neutra. Todos os objetos e todas as coisas no mundo são neutros, eles não são nem verdadeiros e nem falsos. A partir do momento que você dá um nome pra eles, eles correspondem a esse nome, esse nome ele se torna uma identidade, e aí sim ele se torna uma verdade correspondente ao objeto. Só que, se eu chamar essa caneta, por exemplo, de Renato, ou de Clipes de Papel, ela vai estar correspondendo a um paradoxo? Eu vou estar mentindo? Então, sim e não. Sim, porque tá convencionado que ela é uma caneta. Então, se eu mentir, ou se eu falar que ela não é o que ela deveria ser, né, o que é alocado a ela, que é o nome dela, é o significado dela, ela vai entrar numa contradição. Então, se eu chamar ela de Clipes de Papel, tendo já o Clipes de Papel como um conceito ou outro, eu posso chamar ela de uma palavra que não existe, e a palavra não vai corresponder a nada, né. O que é mais fácil, assim, porque se eu falar Clipes de Papel, você já vai pensar num Clipes de Papel e vai dar problema. Mas, se eu alocar um nome diferenciado pra ela, tipo, chamar ela de Asenata. Asenata é uma palavra que não existe. Agora eu tô chamando essa caneta, o nome que eu dei pra ela, o significado que eu tô dando pra ela é Asenata, e os componentes dela eu também posso mudar o nome. E isso é verdade e é mentira. Então, no caso, ela é mentira se eu acreditar que ela tem que ser obrigatoriamente uma caneta. E ela não é mentira no sentido de que ela não era uma caneta originalmente, a palavra adequada dela, o significado, a forma e a estrutura de existência dela foi significada e materializada pela minha interação com ela, pela minha conceitação com a caneta, ou com a Asenata, no caso. E ela pode ser, e ela pode corresponder a esse nome também, ou seja, se eu disser que ela é uma Asenata, eu não vou estar mentindo, porque ela não tinha uma natureza original. E a natureza original que eu dei pra ela não é uma natureza real, é uma natureza, digamos, circunstancial, como eu falei, convencional, ou seja, uma convenção da linguagem. E ela pode, sim, ser moldada, porque a caneta em si não é essa palavra e não é essa significação. Ela está no contexto das coisas, no amplo, na ampla teia de relações, recebendo essa definição. Mas aí que é o tal ponto. Se a caneta originalmente não era nada, e a partir do momento que eu criei ela com um nome, eu correspondi a ela a um nome, ela se tornou uma caneta, se eu der outro nome pra ela, tipo, nem que seja um nome em outra língua, ela não vai ser paradoxal. Ela vai continuar sendo verdadeira. Ou seja, a correspondência que eu vou estar dando pra acenata é verdadeira. Pra mim isso aqui é uma acenata. Ou seja, eu não estou mentindo. O ponto é, se eu falar, e se eu acreditar que ela é uma caneta, e estiver tentando literalmente e propositalmente propor mentirosamente, ou seja, tentando dissuadir a minha própria crença e a crença do outro, pra dizer que ela é uma acenata. Aí eu vou ter uma intenção, ou seja, não vai ser sincera a minha palavra, né? Por exemplo, que nem o Pinóquio, que nem ele estava falando lá no vídeo. Se alguém contar pro Pinóquio que tem bala vendendo do outro lado da rua, e o Pinóquio contar pro amigo dele que tem bala vendendo do outro lado da rua, mas a primeira pessoa que contou pro Pinóquio estivesse falando uma mentira pra ele, ao partir do momento que o Pinóquio contar pro amigo dele essa informação, ele vai estar mentindo ou falando a verdade. Então ele vai estar falando a verdade, porque ele não sabe a informação, se ele não sabe que a informação é falsa. Só que, se eu chamar isso aqui de acenata, mesmo eu sabendo que isso aqui é uma caneta, eu vou estar pondo um outro nome nela. E esse nome vai ser uma mentira. Só que ele vai ser uma mentira que só pode ser uma mentira se ele for uma mentira verdadeira. Ou seja, ele só pode ser mentira se eu estiver verdadeiramente mentindo. E esse é o problema. Eu sei que na lógica vai dar uns bugs. Mas é o seguinte, se eu estiver verdadeiramente mentindo, é uma verdade. Então, acenata e caneta são duas verdades. Elas são verdades diversas, ou seja, elas não são equiparáveis, elas são conflitantes. Porém, eu posso mudar, mesmo que eu acredite piamente que isso aqui não pode mudar de nome, ele pode ser chamado de outro nome, e esse nome não vai mudar a forma da caneta. Ele não vai mudar a realidade, ele simplesmente vai significá-la de um modo diverso. E ele vai ser verdadeiramente equivalente à outra verdade. Nem pior, nem pior, nem melhor. E chamar ele propositalmente, ou seja, mentir que isso aqui não é aquela forma que eu estou dizendo que ela deveria ser, porque é convencionada, não é uma mentira. É simplesmente uma mudança de... de revestimento da caneta. Uma mudança de descrição da caneta, com uma outra nomenclatura, que no caso, a cenata, que é uma palavra que não existe, no português pelo menos. Eu acho que não existe. Mas... Então é mais ou menos isso. A verdade, ela é constituída a partir de uma arbitrariedade de alocação, de significado de nome, de forma, ou seja, de uma delimitação fronteiriça de episteme sobre os objetos, ou sobre qualquer outra coisa. E, para ser uma mentira, vai ter que contradizer o conhecimento. Como o conhecimento, ele é arbitrário, ele é... enfim, aplicado convencionalmente, mas não é em última instância, ou seja, ele não é... irrefutável, ele não é... absoluto. Então, qualquer outra significação, qualquer outro nome que eu der para esse mesmo objeto, para essa mesma relação, para essa mesma circunstancialidade, de forma, é válido. Então, eu chamar essa caneta de acenata ou de caneta é equivalente. Se eu estiver dizendo que eu escolho um deles por uma escolha, uma intenção de nome, e disser que o outro nome que eu, enfim, chamá-lo não corresponde à origem real, à materialidade, ao significado, à essência da caneta, eu vou estar fazendo uma forçação de realidade, vou estar fazendo uma ilusão, e vou estar querendo definir a regra do mundo. E aí, eu vou dizer que eu estou mentindo, só que para eu mentir novamente, eu não posso mentir se a palavra encaixa. E a palavra encaixa. É uma coisa muito curiosa, quando você tenta pensar numa cor nova, você não consegue, porque você não consegue presenciar na imaginação algo que você não experienciou. A mesma coisa que você pensar num número novo, você só vai conseguir pensar nos números que existem. Se você criar um número novo, do zero, ele vai ser a mesma coisa que um outro número, eu não sei. Uma cor é mais fácil porque é de sensação, o número é abstrato, então você pode criar uma forma e dar o nome dela de número e falar que ela é um número específico. Mas ela não vai poder corresponder a nenhum outro número. Por exemplo, se eu tiver um sete com uma forma redonda, e falar que aquele é o sete, ele vai ter uma correspondência em ambos vão ser sete. Se eu falar que aquela cor nova ali é amarelo, ela vai entrar num paradoxo, mas eu posso dizer que ambas são amarelas ou são em contradição, porque eu aloquei um significado sobre o nome dela. Se elas entrarem em contradição, seria uma mentira. Mas a mentira, ela só pode existir se a verdade existir. Se a verdade existir, ou seja, se for possível absolutamente estabelecer significados no mundo. Todas as coisas que a gente fala, elas são alocadas com significado e são alocadas no campo da verdade. Toda mentira, ela tem que ser verdadeira. Se toda mentira tem que ser verdadeira, não existe mentira. Porque para ela ser pronunciada, ela tem que ser possível de ser pronunciada, ela tem que ser, ela tem que encaixar na realidade. E ela encaixa na realidade. Mesmo que você tenha um conflito de interesses e um conflito de convencionalidades. Então, se o Pinóquio chegar e falar eu quero que o monarismo não vai crescer, e ele vai estar falando a verdade e a mentira ao mesmo tempo. Só que a verdade é verdade e a mentira é verdade. Então, ele mesmo mentindo vai estar falando a verdade. Então, ele não pode estar falando mentira porque ele está falando a verdade. E quando ele fala que ele está falando a verdade, o nariz dele não pode crescer porque a regra do Pinóquio é que ele tem que mentir para que o nariz dele cresça. Só que nessa regra epistêmica que eu estou descrevendo, não existe mentira. Existe uma verdade mentira. Uma verdade mentira não é uma mentira. Uma verdade mentira é uma verdade. Então, o Pinóquio não pode mentir nunca e o nariz dele nunca pode crescer. então o paradoxo da mentira e da verdade não existe porque toda mentira é verdadeira e toda verdade tem que ser verdadeira. Não tem uma dualidade nesse sentido. E isso é a minha elaboração para esse aluno. Eu sei que ficou confuso um pouco no meio do vídeo porque eu comecei a perder o nexo do devagar porque eu faço um vídeo muito fluido e vou pensando no meio e às vezes ficam tanto quanto o nebuloso é o que eu falo. Mas para resumir e finalizar esse vídeo não é possível então mentir. Toda mentira ela é uma uma espécie de verdade. Mesmo que você saiba que você está mentindo você sabe que você está contando uma mentira. Se você sabe que você está contando uma mentira você está contando uma mentira verdadeira. Se você não sabe que você não está contando uma mentira assim como o Pinóquio você está contando uma verdade. Tipo, ah, tem bala lá naquele bar que ele soube dessa informação por um colega dele. Então ele está contando uma verdade. Todos os nomes que você dá para as coisas são nomes verdadeiros e todos os nomes que você contradiz sobre os nomes verdadeiros ou seja, você tenta fazer uma contradição sobre os nomes verdadeiros também são nomes verdadeiros e as coisas se alocam. E caneta e acenata são equivalentes. E caneta e inglês vai ser pencil? Pencil é lápis eu acho. Caneta em inglês eu não me lembro agora mas é pen, pen. Pen em inglês e caneta em português são equivalentes. Então não tem de fato possibilidade de você contar mentiras na realidade. Do mesmo modo que você não consegue imaginar cor novas e do mesmo modo que se você for criar um número novo ele vai ou corresponder a um número que já existe ou seja, ser uma mudança de simbologia a simbologia muda o conceito muda mas ele corresponde à mesma abstração. E a cor também se você não tiver uma nova cor que você tem um espectro visível diferenciado que você consiga enxergar você não vai criá-la do zero você só vai enxergar uma cor que você pode enxergar na realidade que você pode sensivelmente interagir com ela você não cria uma cor do zero assim como você não cria um número novo ou você pode alocar um conceito e fazer a criação da episteme mas a criação da episteme só se dá na convencionalidade e na abstração humana de descrever o mundo. Eu sei que essas informações podem ser um tanto problemáticas para alunos mais novos e o caso Luiz é novo ainda e essa elaboração um tanto confusa e divagativa e é meu estilo de pronúncia é meu estilo de reflexão fazer um fluxo de pensamento principalmente nessas OCPs que são oficinas de criação de personagem e oficinas de criação de psicologia e oficinas de criação de pessoas e também de episteme em geral só que daí o P não combina porque episteme começa com E mas de um modo ou de outro esse é o paradigma para mim tentar entender esse paradoxo que é um falso paradoxo não é possível você ser dono da verdade e não é possível você ser dono do conceito e para você alocar um conceito a uma coisa essa coisa tem que ser neutra tem que ser uma folha em branco e a partir do momento que você aloca esse significado a coisa não muda no neutro ela continua sendo neutra o significado é uma sombra é uma espécie de revestimento arbitrário então você não está falando sobre a coisa você está falando sobre o que você acha da coisa e a coisa não é aquilo que você acha dela a coisa é a pluralidade de coisas que acham dela por isso que todo mundo pode dar um significado uma roupa um revestimento diverso para a mesma coisa e todas essas coisas são todos os alocamentos desses revestimentos são equivalentemente verdades são equivalentemente adequados e compatíveis com a coisa descrita com a coisa significada com a coisa conceituada seja qual coisa for aí você vai pensar fazer um jogo lógico de fazer uma refutação matemática mesmo a refutação lógica matemática vai ser uma verdade convencional abstrata criada sobre o mecanismo intelectivo de descrição do mundo então ela é verdadeira se você acreditar que ela é verdadeira se você tiver a intenção que ela é verdadeira só que ela não é absoluta e você pode substituir ela por uma forma lógica equivalente que é a forma lógica que eu estou fazendo agora e a forma lógica que eu estou fazendo agora não é inferior nem superior ela simplesmente é passível de fundamentação mesmo que ela não use o mesmo alfabeto e a mesma descrição regrada da forma lógica que você vai usar para refutar esse tipo de argumentação que eu estou dizendo ou seja você também está preenchendo na folha em branco da lógica a sombra da lógica e a lógica em si você não está alcançando é um pouco kantiano isso na verdade mas de um modo ou de outro é toda essa elaboração esse modo de se expressar para que eu possa dizer que verdades são verdades e não existem mentiras só que verdades elas são vazias porque elas se alocam a objetos que não correspondem de maneira absoluta e nem de maneira relativa mas de maneira circunstancial e convencional aquilo que se aloca sobre eles ao significado ao conceito e à realidade deles e a gente sim materializa a realidade e a verdade a partir da interação com o meio e a gente pode ter um domínio uma fronteira epistêmica e a partir do momento que a gente defende esse conhecimento a gente força uma contradição se ele não for equivalente e convencional para os seres semelhantes que vierem a entrar em conflito e atrito com esse conhecimento que está em nossa posse eu já fiz vários vídeos sobre preconceito epistêmico sobre fronteiras epistêmicas e outras coisas então isso também entra nesse ramo do debate onde a gente toma a posse da verdade e a verdade se torna aquilo que a gente acredita que ela é e a nossa intenção sobre a verdade força com que tudo aquilo que seja diverso e não corresponda de maneira ipsis literis com aquilo que a gente está tentando significar no objeto se torna um paradoxo e um paradoxo nesse sentido é um modo de você ver que não é absoluto que tem um problema ali na elaboração só que um paradoxo no sentido de verdade mentira não existe e aliás um paradoxo em geral provavelmente um conceito mesmo de contradição e de paradoxo aristotélico um conceito muito antigo da Grécia ele é um conceito que provavelmente cai por terra e ele cai por terra de fato em outras filosofias como filosofias do budismo Madhyamaka Mahayana e filosofias orientais ou seja mesmo o conceito de contradição e de paradoxo é um conceito muito criticável é um conceito que sim pode sim cair por terra e ser dissolvido se entendermos a nossa intenção a nossa interação a nossa conceituação a nossa criação das verdades e as justificativas das verdades e a criação das epistemes da racionalidade e da lógica humana e é isso esse vídeo desculpa ficou longo demais eu queria fazer um vídeo curto mas eu não consegui eu comecei a falar e falar e falar e aí eu não parei mais mas acaba por aqui muito obrigado Luiz eu sei que isso não responde a sua pergunta mas não é para responder mesmo é só para jogar a poeira para o alto e eu nunca estou aqui debatendo ou entrando em conflito ou atrito com outras pessoas que responderam essa pergunta só estou pondo um ponto de vista filosófico de desterritorialização ou seja de expansão de fronteiras para entender as coisas de um ângulo diferente eu espero que tenha ficado claro se não ficou paciência sim posso ser refutado posso ser agredido no sentido de combatido de entrar em um debate e é um debate fortuito agora vamos em frente se tiver algum debate a gente é debate se não tiver debate simplesmente com uma expressão e uma possibilidade de elaboração intelectiva da minha parte sobre esse ponto e assunto em específico e qualquer outro assunto que vier ser enfim da curiosidade dos alunos ou das minhas curiosidades e eu queira elaborar porque eu acho divertido fazer isso eu gosto muito de fazer isso eu elaboro em outros vídeos e até mais pessoas e muito obrigado por meu ver falou eu gosto muito de fazer isso